O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta sexta-feira, 5 de abril. Vacina contra HPV em dose única pode ajudar a frear avanço do câncer de útero. Streaming é destaque em pesquisa sobre o mercado fonográfico brasileiro e vinil, o formato físico mais vendido. Rodoviária tem local de embarque exclusivo para aplicativo de transporte. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia Alerj, apesar de ainda estarmos em abril, os preparativos para as festas juninas estão adiantados. Um edital vai oferecer 7 milhões de reais para apresentações de quadrilhas juninas. Quem não quer um prêmio deste, não é? Pois vamos saber os detalhes com o repórter Paulo Vítor Viviani, que está com a coreógrafa da mais antiga quadrilha junina em atividade no Rio. Bom dia, Paulo Vítor. Bom dia, Flávia. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj desde 1956, que a quadrilha do Sampaio se apresenta no Rio de Janeiro, abrilhantando a nossa cidade. Essa é a quarta edição do Arraial Cultural, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. E ao meu lado está a coreógrafa da quadrilha do Sampaio, a Viviane Ramos. Viviane, esse incentivo é importante para a manutenção dessa cultura popular? Bom dia, bom dia, gente. Esse incentivo é fundamental, porque a gente que trabalha com a quadrilha, com a cultura, a gente precisa fomentar. Então, esse recurso, ele ajuda muito a gente em vários âmbitos. Ele ajuda a gente para fazer a indumentária dos quadrilheiros, dos dançarinos, ajuda para a gente alugar ônibus, ajuda a gente em toda a nossa logística. Então, é de suma importância esse edital para a gente. Viviane, como manter essa chama ainda acesa nas pessoas das festas juninas, dessa tradição popular? Eu acho que a primeira coisa é o amor que a gente tem pela nossa dança. Antigamente, a gente dançava sem recurso nenhum. A gente fazia rifa, festa, para poder... Muitas quadrilhas ainda fazem isso, para arrecadar dinheiro para conseguir fazer as suas roupas. Então, assim, a primeira coisa é o amor. E a segunda coisa é transmitir para essas pessoas a alegria e a satisfação que a gente tem de fazer esse trabalho. Então, eu acho que é isso que toca o coração das pessoas. E a quadrilha do Sampaio foi criada em 1956, como eu já falei. É bastante antiga no nosso estado. E existe essa interação das pessoas mais velhas da quadrilha com os mais jovens? Existe muito. No nosso caso, por exemplo, a quadrilha do Sampaio, a gente já não concorre mais. A gente não participa mais de concursos. A gente só participa como convidada. Então, assim, a gente tem dentro da quadrilha pessoas de 58 anos até os 11 anos. Então, hoje, dentro da quadrilha, a gente tem uma família inteira dançando, os pais e dois filhos. Nós temos vó e neta. Então, a gente tem pessoas de 58 a 11 anos. Então, aí tem as idades variadas. Então, a gente faz questão de trabalhar dentro desse universo com diversas idades. Viviane, existe mais um tipo de quadrilha. Não tem só a quadrilha de roça, tem também a quadrilha de salão. Como que é? Qual que é essa diferença entre esses dois quadrilhos? Exatamente. O público, em geral, ele geralmente identifica pela nossa indumentária. Porque a quadrilha de roça geralmente usa roupa mais rústica e mais curtinha. Ela é até o joelho, mais ou menos, a roupa das meninas. Então, são aquelas roupas mais próximas daquelas tradicionais que a gente está acostumado a ver nas festas juninas do nosso cotidiano. E a quadrilha de salão, você já vê aquela roupa mais comprida, com muito brilho, com muito luxo. E ela geralmente tem o pessoal que faz a abertura ao tema com uma roupa diferenciada e essa galera com essa roupa longa, linda, cheia de brilho. Então, geralmente o público consegue identificar essa diferença entre roça e salão dessa forma. Obrigado pela participação, Viviane. A tradição segue viva. Lembrando que o edital fica aberto até o próximo dia 10, às 18 horas. E é possível verificar esse edital na plataforma Desenvolve Cultura. São 115 vagas ao total e a premiação passa de 7 milhões de reais. É só conferir através da plataforma Desenvolve Cultura. Voltamos com você, Flávia. Obrigada, Paulo Vitor, a importância do investimento para fomentar a cultura popular. Muito obrigada. Vamos agora ao giro de notícias de hoje. A Uber já conta com um ponto de embarque na rodoviária do Rio. O objetivo é facilitar a rotina e reforçar a segurança de quem sai do local usando o aplicativo. O espaço exclusivo possibilita que os usuários embarquem dentro da própria rodoviária. O lounge para os passageiros está localizado no piso G1 do edifício garagem. Para chegar ao local, basta o usuário se deslocar ao piso G1 do estacionamento e procurar pela sinalização da Uber ou seguir as informações disponíveis no aplicativo. Para os motoristas parceiros, basta entrar no edifício garagem e seguir as sinalizações até o local. Somente parceiros com pedidos de viagem poderão acessar a área de embarques. Pelo sétimo ano consecutivo, o mercado fonográfico brasileiro apresentou crescimento em seus valores totais, subindo 13,4% em 23% em relação ao ano anterior. Ainda segundo números da indústria fonográfica nacional, o faturamento total foi de 2,9 bilhões, o que garantiu ao Brasil a nona posição no ranking mundial. O streaming representou 87% das receitas totais, com mais de 22 milhões de assinantes de plataformas. A música nacional, principalmente o gênero sertanejo, dominou o top 200 das mais tocadas no streaming brasileiro. Uma curiosidade é que os discos de vinil foram o formato físico mais comercializado, com vendas estimadas em 11 milhões de reais, enquanto os CDs tiveram faturamento de 5 milhões de reais. Teve início a segunda edição do Festival de Artes de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Pelos próximos dois meses, 65 atrações artísticas irão se apresentar gratuitamente em diversos pontos do município. Entre as atrações, exposição de artes plásticas do artista Kevin Reis, além do maracatu Baque da Mata, sarau literário com Dreele Moura, cancioneiro com Abadá Capoeira, atividades circenses, teatro e música. A programação semanal pode ser vista no site da Prefeitura. O câncer do colo do útero, apesar de ser uma doença evitável e tratável, ainda figura como um desafio de saúde pública. No Brasil, estima-se que mais de 17 mil mulheres serão diagnosticadas por ano com essa doença até 2025. E mais uma forma de frear este avanço, o Ministério da Saúde fez uma alteração importante na vacinação. Ao invés de duas doses, a vacina contra o HPV passa a ser em dose única. Quem explica a importância é a consultora médica da Fundação do Câncer, Flávia Miranda Correia. A decisão do Ministério da Saúde de mudar de duas doses para uma dose, a vacina HPV, é muito bem-vinda, é auspiciosa. Essa já é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Desde 2022, vários países já adotaram o esquema de dose única para vacinação de crianças e adolescentes. E assim, dessa forma, a gente sabe que entre 9 e 14 anos, meninos e meninas vão poder ser vacinados com apenas uma dose, garantindo a mesma eficácia do que duas doses, que é o esquema atual. E além disso, a gente consegue uma adesão melhor, porque uma vacina de dose única realmente é mais fácil do que uma vacina que tenha duas ou mais doses. A gente sabe que a cobertura para a primeira dose da vacina é próxima até do que a gente gostaria, mas para a segunda dose a cobertura cai demais. Então, esse esquema realmente vai garantir que a gente atinja a cobertura, que a OMS preconiza, de 90% das meninas até 15 anos vacinadas contra o HPV. Além disso, a vacinação pode ser estendida para outros grupos, como, por exemplo, os adolescentes entre 15 e 19 anos, que ainda não foram vacinados. Isso vai ocorrer durante um determinado tempo, para que eles possam, então, receber a vacina. E também estender para outros grupos específicos, como, por exemplo, usuários de pré, que são pessoas que têm mais risco para desenvolver a infecção pelo HPV. Fique agora com a Agenda Cultural, com os destaques do teatro, exposição e muita música para quem quer aproveitar o fim de semana. Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com a exposição Hackeando o Poder. A mostra é inspirada no livro Hackeando o Poder e reúne obras que exploram novas perspectivas e narrativas do mundo da arte. A criação fica em cartaz do Museu da República até o dia 30 de junho, de terça a sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados e domingos e feriados das 11 da manhã às 5 horas da tarde. O espetáculo teatral, uma peça para Fellini, escraia dentro de um cinema. Com um tom bem humorado, a peça tem foco na vida e na obra de Federico Fellini, um dos nomes mais influentes do cinema de todos os tempos. Eu resolvi inovar e pus na moda o ato de vestir-se em público ao invés de despir-se. Uma peça para Fellini está no Cine Teatro Joia de Copacabana. A temporada vai até o dia 27 de abril, às sextas e sábados, às 7 horas da noite. Todas as sextas-feiras de abril tem show de música instrumental em Santa Tereza. O convidado do mês no bar Santa Saideira é o vibrafonista e percussionista Arthur Dutra, no repertório com posições autorais e clássicos da MPB. A partir de sexta-feira, dia 5, às 7 horas da noite, a temporada vai até o dia 26 de abril. Geração 80, 40 anos depois, é um recorte do movimento que marcou época na arte contemporânea brasileira. A exibição conta com cerca de 40 obras, entre pinturas, gravuras, colagens, composições e objetos. Geração 80, 40 anos depois, está na Real Galeria de Arte Contemporânea, até o dia 24 de maio, de segunda a sexta, de meio-dia, às 6 horas da tarde. O espetáculo Alto da Compadecida volta a se apresentar no Teatro Cândido Mendes em Parema. A peça é uma releitura contemporânea do clássico de Ariano Suassuna, em curta temporada, do dia 5 a 26 de abril, às sextas-feiras, às 8 horas da noite. E eu caí no rio com o bicho e pescoço. Exatamente, João, bicho e pescoço. A roda de samba do cantor Sombrinho promete dar o que falar no casarão do Firmino na Lapa. O encontro está marcado para o sábado, dia 6 de abril, a partir das 6 da tarde. A entrada é colaborativa. A peça persa relata a história de pessoas que migraram do Irã para o Brasil em busca de uma sociedade mais democrática. A partir de depoimentos de iranianos, a montagem aborda questões de pertencimento, mudança de cultura, sonhos e liberdade. A temporada vai até o dia 21 de abril, de quinta a domingo, às 8 horas da noite. Que bom que você foi embora, minha filha. Senão você estaria morta. E a peça Mariposas a Marias está em curta temporada no Teatro Sérgio Porto. O espetáculo é baseado nas histórias de seis mulheres que lideram coletivos cariocas e fazem diferença em suas comunidades. O título é uma referência a uma passagem da obra 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. A temporada vai só até o dia 14 de abril, de quinta a sábado, às 8 horas da noite e aos domingos, às 7 da noite. Quase ninguém se levou aqui. A Agenda Cultural fica por aqui. Até semana que vem. TV Alerj, o canal do povo. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar o nosso e-mail tvalerj.rj.gov.br Esperamos você na segunda-feira, às 9 horas. Até lá e um ótimo fim de semana para você. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto